Olá meus queridos, outubro passou tão rápido, tão rápido, não sei como é que isto aconteceu mas estou feliz porque depois de outubro vem novembro e depois novembro vem dezembro e só quero dizer uma coisa, natal, natal se vocês já me seguem há algum tempo, vocês sabem que as minhas férias, oh vá a coisa preferida para celebrar é o natal, páscoa, essas coisas todas, o natal ganha sempre eu adoro, não é por receber perenas, é mesmo por causa do ambiente, eu adoro completamente por isso mais um mês passado, só falta mais um mês para o natal, o que é dezembro, não é para mim dezembro já é natal porque já começa-se a parar disso tudo mas vamos, mas é começar com os favoritos que eu já não faço há imenso tempo por isso vocês vão ter favoritos já de há algum tempo atrás e de coisas muito recentes por isso vamos, mas é começar começando pelas coisas mais atrasadas é a série do Divergente eu já li os livros todos, foi divergente, eu amei, eu liguei para uma namorada a chorar quando li o último, eu não vos vou contar o que é que acontece mas por saberem que eu emocionei-me bastante, já deve dar uma dicadinha por isso leiam o livro primeiro porque vale a pena adorei o primeiro livro, foi o meu preferido o segundo também foi bastante bom o terceiro foi o que eu menos gostei mas adorei o final, enviei e adorei o final, não sei muito bem explicar mas eu aconselho vivamente esta série, é muito boa mesmo vocês já sabem, estou sempre a repetir-me que a minha gente preferida é a ficção científica eu prefiro muito mais ler um livro ou ver um filme de ficção científica do que um romance e pode não parecer mas eu adoro completamente e aconselho vivamente a virem ler os livros ou pedirem emprestado, qualquer coisa aconselho mesmo bastante o próximo favorito também é outro livro é da Maze Runner, O Corredor do Labirinto eu adorei o livro, já vi o filme porque eu queria desabedida porque mudi em alguns aspectos do livro mas aconselho bastante mais uma vez a ficção científica fala sobre rapazes que estão presos no labirinto e que querem sair, não vou vos contar mais e já estou a ler o segundo eu devo parecer para vocês uma crominha daquelas assim nerds porque leio muito mas a sério, eu leio não só porque faz bem porque eu até preciso praticar o meu português em relação à leitura mas também porque vocês não têm noção da extinção que a vossa criação pode obter é mesmo muito bom eu sem exagero, cada vez que eu paro de ler eu sim que estou a obter o filme em pausa por causa da imaginação eu adoro completamente e existe uma frase, de certeza que não vou dizê-la como deve ser, mas está no meu Instagram é dizer, com um homem que não lê livros vive uma vida com um homem que lê livros tem a oportunidade de viver várias o que eu concordo completamente e adoro completamente essa frase eu sei que não a disse muito bem mas disse o principal conceito e é o que eu sinto em relação à minha leitura por livros e eu já estou de certeza a apanhar-vos a fazer-vos apanhar uma série por isso que vamos, mas é para o próximo favorito Ella Arie é a minha cantora barra artista preferida do momento ou uma das porque vocês já sabem que eu sou doida pelo Bruno Mars mas é uma das minhas preferidas do momento eu adoro completamente ela canta tantas músicas conhecidas que eu não sabia que existia que era ela que as cantava nem sequer tinha tinha tido curiosidade em saber mas eu adoro-a completamente eu vou deixar lá em baixo um link para a música que eu mais adoro dela ela é tipo uou e tem um cabelo de estipo coracóis lindos a sério ama-o completamente outro favorito que eu acabei para aí há uma semana de partir sem querer mas há reparo há reparo e já tinha planeado há imenso tempo que entrasse nos meus favoritos é este relógio prateado eu não acredito que eu tive que parti-lo mesmo antes do vídeo mas há reparações só falta assim aquele pregozito pregozito para encaixá-lo é só arranjar isso e ele está como novo mas eu adoro só sempre utilizá-lo este sim é um da Surprise Box se vocês quiserem ver está nos meus vídeos assim passados eu gosto imenso dele ele é lindo de morrer tenho fartado de utilizá-los o que é que eu posso dizer mais? adoro completamente este relógio próxima coisa é uma combinação é a base Match Perfection da Rimmel e é 402 Bronze o que já fica bastante escuro para mim então outra vez o nosso menininho que eu já utilizei no canal já há bastante tempo atrás é o Stay Matte da Rimmel London e é o St. Ivory o que isto é branco e isto é demasiado escuro com discussão das duas fica bastante bonito e está aqui uma moça que está a me irritar fica bastante bonito é o que eu fiz hoje na minha cara eu tenho feito isso quase todos os dias praticamente quando tenho mais dente senão vou opto pela mais escura e depois meto muito pouco contacto demasiado claro para mim mas tem resultado bastante bem tem durado e gosto imenso desta junção o próximo favorito é um bocadinho recente mas eu como já tenho há breve duas semanas eu ou uma semana não sei eu estou sempre a utilizá-lo todos os dias porque eu amo completamente é o Blushing Heart Triple Baked Blusher é este blush aqui se eu acho que foi há dois vídeos atrás ou um não sei ele é assim ele é lindo de morrer eu tenho agora estou sempre a utilizá-lo eu amo a cor é assim uma cor é um rosado pérola é mesmo lindo mesmo lindo e não tenho a me exagerar porque não dá para exagerar com este blush porque ele é levezinho eu gosto imenso dele não sei eu gosto imenso dele nunca pensei que uma cor tão clara ficasse bem com a minha tonalidade de pele por isso um favorito de certeza o próximo favorito eu tenho quase certeza que eu já mencionei num dos meus favoritos atrás mas eu tenho que mencioná-lo novamente porque eu amo tanto este pincel é o Real Technique by Sam Annick Chapman Contour Brush é este pincel aqui ele é lindo de morrer eu gosto mesmo imenso dele eu ele não sei não sei explicar eu gosto mesmo imenso o enfeito que ele faz a contornar a pele gosto imenso e sinto que ele faz um trabalho espetacular para o que ele foi feito para fazer e não me importava ter 10 pincéis iguais porque são mesmo muito bons este favorito eu já o mencionei no canal o que é que vocês acham desta junção? eu gostei muito de ver mas pronto este favorito eu já o mencionei no canal é o creme amarelo da Clinique é um creme hidratante o meio de anos da base ele é o terceiro passo de uma junção de cremes que a Clinique faz eu adoro eu só tenho este passo não tenho os outros eu adoro uma vez estava desidratada aqui nesta zona do nariz e notava-se mesmo aqui em duas linhas quando metia o base e agora com isto bye bye linhas fica mesmo muito bom fica muito bom não fica nada não é? mas tira essas coisas todas nas zonas que estão desidratadas eu adoro eu aplico todos os dias e amo completamente ele já está quase no final e tenho quase de certeza absoluta que eu vou voltar a comprar porque ele é mesmo muito bom outra junção que eu tenho aqui são de dois produtos de lábios é a Jumbo Lip Pencil 710 Cacau que é assim e a Y-Long é o bordozinho que eu estou sempre a mencionar aqui no canal e é o deixa-me ver 206 não dá para ver muito bem mas eu acho que é isso pronto eu tenho feito esta junção não tenho hoje mas tenho feito esta junção e amo completamente eu já fiz esta junção para ir dois ou três vídeos a ensinar a fazer junção por isso acho que dá para reparar que eu gosto imenso e não é a primeira vez que eu estou a referir estas duas cores eu gosto mesmo imenso e aconselho vivamente vocês a utilizarem cores assim mais clarinhas e depois meter um castelho por cima vão ficar muito admiradas o quão bonito fica e o quão um bonito um bonito um batom escuro fica bastante elegante numa rapariga olha que surpresa outro pincel da Real Technique este é o Base Shadow Brush ele é assim e ele serve só para colocar mas eu adoro utilizá-lo para esfumar uau tipo ele ajuda muito a esfumar assim mais ledzinho eu gosto imenso e eu tenho algumas dificuldades em esfumar cores escuras que são as mais difíceis porque sabe faço sempre uma atrapalhada toda mas com este pincel ele faz milagres eu gosto imenso dele e ajuda bastante nisso e não há uma única vez que eu não o utilizo quando estou a fazer a minha maquilhagem por isso aconselho também bastante este só para repetir é o Base Shadow Brush podemos falar sobre o Vampire Diaries? tipo uou se vocês não sabem eu vejo imensas séries até demais mas eu ando completamente viciada no Vampire Diaries eu amo saído desde o início eu amo completamente e o que é que eu posso dizer? é um favorito todos os meses mas eu acho que nunca mencionei em um dos favoritos então decidi mencioná-lo neste por isso se vocês quiserem conversar aí embaixo sobre o o Vampire Diaries estejam à vontade que eu também vou participar na conversa outro favorito que vocês já deviam estar à espera eu quando os recebi eu disse logo que de certeza que isto ia ser um favorito ou em algo que eu ia utilizar muito é este sapatinho esta botinha da cidade e vários preto foi o meu namorado que ofereceu e ele quando me comprou de certeza que vais ter muito os delas é que elas ainda são um bocadinho caras e eu sim sim vou olha desde então eu utilizo quase todos os dias quase todos os dias elas não dão dor de pés só se utilizar meias grossas mas também quem utiliza meias grossas sou eu mas elas não dão dor de pés são super confortáveis eu consigo correr subir fazer tudo com elas super confortáveis eu amo-as imenso a plataforma não é muita não é muito alto eu gosto imenso é perfeito para a escola é super clássico super homogênero super eu e... isto pode parecer esquisito e eu nunca falei sobre isto mas um dos meus favoritos tem sido a gilete da Venus aqueles não o rosa mas o roxo eu amo completamente sou a das raparigas que tem que fazer pilação nas pernas e às vezes fica com pelos encravados experimenta esta gilete é a melhor coisa do mundo não vou dizer mais nada experimentem porque falo isto tudo a só experimentação vocês vão querer eu sei que é super caro mas super caro mas na minha opinião vale a pena eu antiguamente tentava não utilizá-las mas eu volto sempre a pegar nelas outra vez porque eu sei que é caro mas eu acabo sempre a pegar nelas porque elas são mesmo muito boas meus últimos favoritos deste mês são Doritos eu digo sempre Doritos mas toda a gente corrige Doritos eu amo completamente eu gosto dos normais daqueles laranjas eu não tenho aqui nenhum pacote mas eu por acaso disse à minha mãe hoje porque ela tinha que me comprar Doritos eu amo completamente é super bom e antiguamente não gostava deles agora estou viciada eu ando a mudar de gostos quase todos os anos por isso experimentem porque é super bom espero que tenham gostado os favoritos deste mês apesar de não ser deste mês mas também do outro mês espero que tenham gostado eu diverti-me imenso mostrá-los por acaso e se quiserem pôr likes estão à vontade eu até agradeço se quiserem seguir-me no blog raparigo sós como blogspot.pt se quiserem seguir no Instagram Twitter essas coisas todas é só seguirem e eu fico super feliz e até para a semana tchau tchau au tu és tão estúpido pai ainda tu creches que eu me despacho fecha a foto vamos embora grava-se esse pedido depois ao fim anda vamos embora pai são 5 segundos fecha fecha meu pai acabou de me assustar por isso tchau meninas até para a semana